Essa é pra Riai Pra eu não resistir Vou fingir Num esforço sobre-humano Que faz tempo eu te esqueci E não te amo Vou levar essa mentira até o fim Até não restar em mim Nenhum traço desse amor Eu não posso me entregar A tentação Que ao meu pobre coração Trouxe tanto de sabor Eu vou te jurar Que não há mais sentimento Se preciso por invento Que tem outra em minha vida Eu vou te dizer Que não é mais minha amada Mas que não me opõe nada Se quisesse me obrigar É melhor te evitar Reprimir os meus desejos Um adeus Nada mais Sem o gosto do seu beijo Pra viver a sua vida Pra seguir o seu caminho Pra passar o que passei Quando eu estava sozinho Vá viver a sua vida Vá viver a sua vida Entender o que é o amor Vá sofrer o que sofri Vá chorar o que chorei Aprender a dar valor Aprender a dar valor Bora relembrar essa daqui Que essa é boa, hein Essa é massa, hein Uma vida vazia Uma salda de sua Essa eu já toquei demais Nos botegas, viu E dia nublado Um vento gelado Noite sem lua Uma vida vazia De sentimento Uma noite sem sono No abandono Eu não aguento É pra você ouvir aí No seu churrasco Na sua cachaçada aí É Natan Santos O dia todo, meus filhos Só modão